Nas pequenas cidades onde todos se conhecem, as crianças são criadas de forma mais livre. Elas brincam nas ruas, voltam da escola sozinhas e até brincam nas praças sem supervisão. A vila Fujisato, na província de Akita, no Japão, era um lugar assim. Porém, em abril de 2006, aconteceu algo que mudou para sempre a vida de seus moradores. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo e é novo aqui no canal, eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações. E peço também que me siga no meu Instagram, o arroba chamalzinho, porque lá eu sempre aviso dos vídeos novos. Então, mesmo que o YouTube não notifique, eu aviso por lá e você pode vir aqui sempre consumir um conteúdo de qualidade. E agora, dados os recados, vamos para o caso. Suzuka Hatakeyama nasceu em fevereiro de 1973 em Noshiro, província de Akita, no Japão. Seu pai administrava seu próprio negócio e sua mãe trabalhava como garçonete em uma lanchonete. A vida da menina não era nada fácil, pois seu pai tinha um temperamento explosivo e chegava a ser cruel. Ele frequentemente usava violência contra a esposa e a filha. Por conta disso, a criança não podia contar com a ajuda da mãe e também era vítima da situação. Quando a menina foi para a escola, seus colegas provocavam a introvertida e tímida Suzuka, que não era corajosa o suficiente para enfrentá-los. Você parece um fantasma, só fica vagando sem rumo pelos corredores. Você não está aqui. Era um dos insultos que a jovem mais ouvia. Infelizmente, em vez de ajudar a criança, os professores só pioraram as coisas. Um dia, quando Suzuka comia muito devagar no refeitório da escola e estava atrasada para a aula, sua professora obrigou a garota a comer com as mãos como punição. Logo depois disso, Suzuka recebeu o apelido ofensivo de bactéria. Devido a sua timidez, ela decidiu suportar os insultos de seus colegas de classe sem reagir, mas isso só colocou mais lenha na fogueira. A garota começou a namorar muito cedo, quando ainda não tinha nem 13 anos. Ao namorar esses rapazes, provavelmente Suzuka queria pelo menos um pouco de amor e carinho. Mas essas relações não conseguiam preencher o vazio em seu peito, que crescia cada vez mais e mais. Os jovens não a levavam a sério, se aproveitavam dela e depois descartavam. Depois de se formar na escola, a jovem mudou-se para outra cidade, onde conseguiu emprego em um hotel. Aos 23 anos, ela começou a namorar um jovem e logo engravidou. Embora o casal não planejasse ter um filho, ainda assim eles decidiram ter o bebê. Logo, aconteceu o seu casamento, que Suzuka esperava que mudasse sua vida para melhor. Porém, isso não aconteceu e o casamento deles não durou nenhum ano. Mais tarde, o marido da Suzuka falou que terminou a relação com ela porque ela era uma péssima dona de casa, que não servia para ser esposa. Por sua vez, a mulher disse que isso era mentira do marido e ela deixou ele porque ele era muito rude. O que importa é que depois de terminar essa relação, ela voltou para sua cidade natal e deixou sua filha com os avós para procurar emprego. E ela, depois de conseguir um emprego, foi demitida dele por ser muito irresponsável. Nos três anos seguintes, ela se mudou para pelo menos uma dúzia de lugares, mas não conseguiu encontrar nenhum emprego adequado. Essa vida a levou à depressão e para lidar com isso, Suzuka começou a jogar, gastando a maior parte de seu salário com esse vício. No ano de 2003, a mulher de 30 anos de idade estava profundamente endividada. Então, ela encontrou o que parecia ser sua única saída, declarar a falência. Depois disso, a vida dela e sua filha ficou ainda mais complicada. Às vezes, as duas nem tinham o que comer. Chegou ao ponto que, em 2005, Suzuka tentou tirar a própria vida. Ela até chegou a escrever uma nota declarando seu desejo de realizar esse ato e uma carta para sua filha, a Yaka, com instruções para abri-la quando ela completasse 18 anos. A mulher pediu aos pais que cuidassem da neta, pois ela mesma não via sentido naquela vida. Porém, graças aos seus pais, que por acaso foram visitá-la, Suzuka escapou da morte. Depois disso, ela passou um bom tempo em um hospital psiquiátrico e, quando saiu do local, todos acreditavam que ela havia se recuperado completamente. No entanto, no dia 9 de abril de 2006, a mulher de 33 anos ligou para a emergência, dizendo que sua filha de 9 anos havia saído de casa às 14 horas e não retornou mais. A informação do desaparecimento da criança foi repassada para as autoridades competentes, que logo iniciaram uma busca que envolveu mais de 100 pessoas. E, infelizmente, a menina foi encontrada sem vida em um rio na madrugada de 10 de abril, a 11 quilômetros de distância da sua residência. E o resultado da autópsia revelou que a garota havia se afogado. A notícia horrorizou Suzuka. Ela ficou histérica e por muito tempo não conseguiu se acalmar. A mulher argumentou que a Yaka não poderia ter acabado no rio por vontade própria, pois desde cedo ela ensinou a menina que andar perto da água é muito perigoso. Além disso, a menina de 9 anos nunca se afastou tanto de casa. Apesar das objeções dela, a morte da menina foi considerada um acidente. A polícia sugeriu que enquanto caminhava, a menina parou em uma ponte, viu algo no rio, inclinou-se na grade e perdeu o equilíbrio. Porém, Suzuka recusou-se a aceitar essa versão dos acontecimentos e, frustrada com as ações da polícia, ela fez uma declaração através da mídia. Por favor, me ajude a encontrar o criminoso. Tenho certeza que foi assassinato. Obviamente, todos simpatizaram com aquela mãe sofrida que havia perdido a sua única filha e exigiram que as autoridades tomassem algum tipo de atitude para resolver aquela situação. E a polícia ainda teve que explicar o porquê que encerraram o caso tão rapidamente. E a Suzuka falou que só iria descansar quando toda a verdade fosse revelada. Aliás, a mulher começou a sua própria investigação perguntando a todos os seus vizinhos se alguém havia visto a filha dela na beira do rio no dia em que a menina teria perdido sua vida. Enquanto o caso da pequena Ayaka ainda era muito discutido na imprensa e entre os moradores locais, a aldeia Fujisato ficou chocada com outra notícia. No dia 17 de maio de 2006, Goken Yoneiyama, de 7 anos, desapareceu. Naquele dia, o menino voltava da escola como sempre fazia, mas ele não chegou em casa. No dia seguinte, seu corpo foi encontrado por um pescador. Goken estava caído na margem do rio, a apenas meio quilômetro de onde a Ayaka foi encontrada. Especialistas forenses disseram que a causa da morte dele foi asfixia. Tudo aquilo apontava para um crime, então a polícia logo assumiu o caso. Os detetives que investigavam o crime não conseguiam deixar de pensar que essa morte estava de alguma forma ligada ao caso da menina de 9 anos que havia perdido sua vida recentemente. Por essa razão, o caso de Ayaka foi reaberto e unido ao caso de Goken. E logo, ficou claro que os dois eram amigos e passavam muito tempo juntos, pois moravam um ao lado do outro. E de repente, Suzuka se tornou a principal suspeita de ambos os crimes. Indignada com essa situação, a mulher passou a negar veementemente que era a responsável por aquilo. E é óbvio que essa sua negação só aumentou ainda mais as suspeitas sobre ela. Suzuka Hatakeyama afirmou que no dia em que Goken desapareceu, ela estava sozinha em casa assistindo TV. Segundo a mulher, ela não viu nem ouviu nada suspeito. Porém, a polícia não acreditou nela e decidiu revistar o apartamento dela. E no local, eles encontraram vestígios apagados do sangue de Goken. Além disso, outros vestígios foram encontrados na entrada do quarto da filha dela, bem como no porta-malas do carro da mulher. Com isso, a mulher de 33 anos foi detida no dia 4 de junho de 2006. A princípio, ela se recusou a admitir a culpa, mas depois de ver que havia outras evidências contra ela, como por exemplo, seu DNA que foi encontrado em Goken, Suzuka confessou o crime. Eu fiz isso para que minha filha tivesse alguém com quem brincar na vida após a morte. Disse ela aos detetives que ouviram aquilo, atordoados. Os policiais acreditavam que nem tudo era tão romântico quanto ela fazia parecer. Na verdade, a mulher cometeu o crime por raiva ou desgosto. E mesmo que não acreditassem na versão dela, pelo menos os detetives tinham uma confissão. No momento em que Suzuka confessou o crime contra Goken, a polícia conseguiu encontrar uma testemunha que viu ela e a Yaka no dia 9 de abril, por volta das 15 horas. Ou seja, no momento em que a menina supostamente já estaria desaparecida. E ambas estavam sentadas em um carro, não muito longe do rio. A mulher, ao ser pressionada com essa informação, confessou que realmente levou a filha ao rio. Fomos observar os peixes no rio. Minha filha ficou tão empolgada que se inclinou na grade e caiu na água. Eu não sei nadar, então não pude ajudá-la. Tive medo de falar a verdade. Todo mundo iria me julgar. Os detetives duvidaram novamente das palavras dela, acreditando que Suzuka estava mentindo. Então, eles continuaram a interrogar a mulher e finalmente no dia 15 de julho, ela, mais uma vez, mudou seu depoimento. Sim, fiz isso deliberadamente. Tomei a decisão impulsivamente porque há muito estava desiludida com a maternidade. E você sabe, eu me senti melhor. Quando toda a verdade veio à tona, essa notícia chocou todo o Japão que acompanhava de perto a investigação do caso. E principalmente, aquelas pessoas que acreditaram na Suzuka e a apoiaram, ficaram completamente perplexos. No tribunal, a acusação pediu pena de morte para a mulher, mas a defesa conseguiu provar que ela cometeu os crimes devido a uma explosão repentina de emoções e a um estado instável. Então, em março de 2008, o tribunal condenou Suzuka à prisão perpétua. No final do julgamento, ela pediu desculpas aos pais de Gouken e curvou-se diante deles em sinal de arrependimento. Sinto muito por ter tirado seu filho de vocês. Disse ela. A mãe de Gouken fechou os olhos e virou as costas para ela. E o pai do menino disse o seguinte. Não entendo porque ela não recebeu a pena de morte. Na minha opinião, o juiz foi muito leniente. Nada mais pode ser dado por tais crimes. Atualmente, Suzuka continua cumprindo sua pena e terá direito à liberdade condicional no ano de 2038, quando completará 65 anos. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como nos casos e jamais o que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga no meu Instagram, o arroba chamalzinho e não esqueça de deixar a sua opinião nos comentários se você acha que essa sentença foi o suficiente, né? A prisão perpétua com direito à liberdade condicional ou se você acredita que essa mulher deveria ter pego a pena capital já que no país, essa sentença é aplicada em casos desse tipo. Então, comente aí a sua opinião porque, como vocês sabem, eu leio todos os comentários. E se quiser apoiar o canal, temos várias opções como Pix Seja Membro, Valeu Demais e apoia-se, vale você escolher qual dessas opções é a melhor. Por hoje é só, até a próxima e tchau!